O primeiro carreiro vai, 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 os três vão chegar, os três, os três, os três! Se inscreve no canal, família Spidey! Olá, amigos, tudo bem com vocês? O que nós vamos fazer hoje, Pequena Belém? A gente vai colocar os carrinhos ali, a gente vai atravessar a piscina. Na piscinona? Sim, enquanto esses barcos vão ficar andando, pra atrapalhar tudo! Vai atrapalhar? Porque eles podem bater aqui, ó! Ah, eles podem bater, olha aqui o barco que a gente tem, olha os carrinhos, e o Pequeno Spidey vai colocar na piscinona. Esse barco quebrou! Quebrou a parte de cima? Vamos ver se ele tá ligando. Não, tá! Tá, ele vai assim! Põe a parte de cima dele, olha se ele vai. Consegue parar a parte de cima? Olha o meu dedo! Ah, pra ele colocar aí, cara. Vai primeiro essa parte. Isso! Primeiro essa parte e depois a outra. Aí, agora sim! Vai! Uhul! Uhul! Esse carrinho tá muito, tá meio curto esse daí, cara. Tá, ó, ó, ó! Vai passar por baixo certinho! Passou por baixo da ponte! Pera só empurrar ele! Tá vindo! Olha o outro! Uou, esse vai bem rápido, cara! O primeiro carrinho! Vamos ver se o carrinho vai conseguir passar no percurso. Vai, caiu! Vai, 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 vai! Não vai! Não caia! Não! Não! Vai conseguir! Vai conseguir! Aê! Chegou aqui, cara! Vai outro agora? Sim! Vamos ver se o outro carrinho tá vindo. Uhul! Esse aí que melhor! Tá aí! Ele era mais rápido, porém ele caiu. Por isso que a pressa inimiga da perfeição. É verdade, hein, cara! Vai outro agora! Dô indo mesmo, deixa eu ver. Vai, 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 vai! Vai chegar? Acabou! Chegou! Boa! Vou tentar de novo. Aquele lá tá lá no fundo da água, ó. Ó o barco aqui. Ó o outro barco lá dando a volta. O barco tá dando a volta aqui, ó. Aê! O barco tá aqui, cara! Vamos ver o que que tem nesse barco, pra ele tentar tentar. Uau! Uau, e o barcão! Caraca, deixa eu ver. Deixa eu ver, vai, tá, né? A piscina da piscinona mesmo? Das doídas aí? Sim! Pequeno Spider, vai tirar a máscara, porque não pode... Pode entrar na piscina de máscara. Não pode entrar na piscina de máscara, cara. Boa! Bora pegar o carrinho. Eu vou salvar ele. Você consegue salvar o carrinho? Ah, que frio! Eu vou ser teu herói! Vai, salvar o carrinho, cara. Não deu, cara? Calma, deixa eu ficar... Deixa eu ficar mais um segundo aí, tu dava o quanto que ele ia pegar. Sai, eu acho que eu não ia... É, eu vou botar, ela vai afundar. Vai afundar. Vai afundar. Vai, vira, 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 vira. Tem que tirar a água de dentro. Tem que tirar a água de dentro, porque ela vai afundar tudo isso aí, cara. Vai. Aê, boa! Enquanto isso eu vou ver. Ó, o carrinho foi bem lá pra frente agora, cara. Tá aqui o carrinho agora. Agora o carrinho tá aqui, amigos, ó. Tá aqui, cara. Vai conseguir? E aí, vai conseguir pegar? Sim. Agora, então vamos ver. Pegar pra sentir ar, vamos ver. Tá ali embaixo do seu pé aí, ó. Vai dar certo. Tá indo pegando o barco aqui, ó. Tá pegando o barco aqui, ó. Vou fazer de um jeito mais rápido. Tá. Vai pegar com o quê? Com o pé? Não sei o que. Agarra com o pé, cara. Ah, eu fiquei aqui, eu tô me tirando da pé. Da pé? Vamos colocar o carrinho enquanto isso aí, pra ver se ele vai conseguir chegar aqui, ó. Não, calma, é um segundo. Vamos pegar esse carrinho aqui, ó. Não, calma. Mais dois carrinhos, pra ver se eles vão daqui pra lá. Peguei! Estão andando. Estão andando ainda? Tá. Tá, põe na piscina, Ana, aí. Vamos ver se ele vai conseguir passar, então, cara. Vamos ver. Vamos ver se ele vai. Vai, sua última chance. Vai, última chance dele. Vai voltar agora. Um, dois, três, e... Vai, meu filho. É agora. Aê, capotão e continua andando aqui, cara. Esse veio. Depois nós vamos fazer uma batalha, hein. Vamos fazer uma batalha com esse e esse daí. Tá vindo, tá vindo. Vamos fazer com esse? Chegou! Capotou aqui, ó. Vamos fazer com o verde? Vamos fazer com o verde? Porque esse verde e o azul tem a mesma velocidade. Esse daí... E aí, para quem vocês votam? O verde ou o azul? Verde ou azul? Verde ou azul? Verde ou azul? É. Qual o azul vai ser? Esse daqui? Ó, vocês não podem ver o vídeo. Então, vamos lá. Não podem passar dessa parte. Então, vai. Pausem aqui e comentem aí. Então, vai. Qual vocês acham que eu vou ganhar? Valendo. Esse daqui contra o verde. Eu vou colocar ele aqui e o Miguel vai colocar ele do lado de lá. Vocês não roubaram, né? Bora lá. Um, dois, três, e... Vai! E você votou no azul, você está certo. Ele caiu depois do verde. Caiu depois, cara. Tem que ver no replay aí. É. Olha o barco onde está aqui já, cara. Vai salvar? Eu tenho um pé de pato. Vai salvar. E eu vou salvar. Salva o perfeito lá. Enquanto isso, o outro carrinho vai atravessar. Vamos ver se vai conseguir atravessar aqui. Vai. Oh! Vai chegar. Chegou! Chegou, Miguel. O carrinho vencedor daqui. Não caiu nunca, cara. Caiu os dois aí. Eu não consigo escutar o barulho. Ele está rindo. Está ligado? Está ligado o carrinho lá embaixo lá, cara. Vamos pegar ele. O barco. O barco afundou, amigos. O barco afundou tudo. Porque ele está muito ruim. Afundou tudo. Ele não anda. Talvez. Talvez. Talvez o barco. Parte de cima. Boa. Cadê a outra parte? Será que parou o barco? Parou. Morreu bateria e parou, ó. Ah, está funcionando, ó. Está funcionando. Vamos tirar ele. Vamos ver. Vai, o marcão. Vamos tirar um selha cruz. Vamos ver. Aqui, desligar ele. Peguei o outro. Está funcionando também. Vou desligar ele aqui, ó. O barco do Miranha. Esse é o barco do Miranha, cara. Ó. O barco do Spider. Estão tentando recuperar o azul. Vai pegar o azul? Sim. Cadê? Tem o azul. Tem o carrinho lá. Não, lá é a tampa do barco, ó. E lá está o outro carrinho. Recuperei. Boa. Recuperado. A tampa. A tampa está aqui. Um carrinho, carrinho e outro aqui. Tampa. Aê. Tampa, a burra está aqui. Salta só o outro carrinho. O outro carrinho, bora. Cadê? O carrinho. Olha. Achei. Peneira. Peneira. Peneira, 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 peneira. Pego o peneirão. Aê. Vamos fazer o seguinte agora. Bora pegar os três carros, fazer uma competição. Os três. Você vai soltar um. Você vai soltar um. Você vai soltar um. E vamos ver qual que vai ser o carrinho vencedor. Bora ver qual que vai chegar. Eu quero soltar dois. Estão os três carrinhos aqui. Bora ver qual vai ser o vencedor, cara. Vamos ligar os três. Você solta dois. E eu vou soltar um. Um, dois, três e... Já. Caiu. Caiu todo mundo. Caiu todo mundo. Calma. Caiu no lugar. Vai lá pegar eles agora. Mas o carrinho que tem aquela luz que está piscando, ele caiu logo depois. Depois. Ele caiu por último. Vamos ver. Vamos fazer tudo. Bora revanche. Bora revanche então para ver se os carrinhos vão chegar lá. Qual que vai? Tem ninguém que vocês acham que vão ganhar. Qual que vai ganhar? Qual que tem aqui? Volta ninguém que vocês acham que vão ganhar. Vamos ver. Eu acho que vai ser esse azul aqui o meu. Eu acho que vai ser o que está em primeiro. Deixa um ir, depois vai o outro, depois vai o outro. Um vai, 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 vai. Nossa, caiu os três, cara. Não, mas de novo. De novo. Aquele que tem as luzes piscando caiu por último no chão. Terceiro round agora. Beleza, amigos. Agora, ó. Carrinho verde, carrinho azul. É a final. É a final. Mote-me quem você acha que vai ganhar. Qual é que vai ganhar. Lança o seu primeiro. Lança o seu primeiro. Liguei. Bora lá, ó. Um, dois, três e vamos lá. O primeiro carrinho. Vai, 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 vai. Os três vão chegar. Os três, os três, os três, os três. Aê. Boa. Qual você ter votado, todos ganharam. Todos ganharam. Beleza, amigos. Se você chegou até aqui. Não é inscrito no canal. Se inscreva no canal. Tem que clicar no sininho. Dê um like. Super like, like, like e compartilhe com todos que você gostou. Muito top, cara. Quem vai fazer o tchu aí? Eu. Obrigado. Até o próximo vídeo. E o tchuuu. Valeu, cara. Ó, pequena Spider. Quem é que vai guardar todas essas pistolas? Vai andar aí. Quero ver se eu andar em cima aí da pista agora. Doida, meu. Vai, vai, vai. Quero ver. Quero ver a Caipé em cima da pista agora aí, cara. Vai, vai, vai. Vamos desmontar ela. Arranca ela daí, cara. Vamos ver. Vamos Caipé. Ó, vai ficar em pé. Vai ficar em pé. Aí, boa. Quero ver de novo, de novo, de novo. Vai ficar em pé. Vai ficar em pé em cima, cara. Vamos ver. Aí. Arranca, arranca, arranca. Vai, vai, vai. Não. Morra. Vai, vai conseguir. Vai conseguir. Boa, cara. Sim.